Eu trago um vídeo de maquiagem, que é um lançamento da Abelha Rainha, que é um blush, ó, esse blush aqui, ó. Esse blush, Seduction, né? R$20,99, depois ele passa pra R$29,99, my friends. Tem 5 gramas, né? Já foi solicitado no canal, uma resenha detalhada dele. Ele é pequenininho assim, mas vocês sabem que blush rende muito. Eu achei a embalagem bem bonitinha, olha. É dourada e preta, né? A data de validade, my friends, vamos ver, né? Não tem, não tem. Na embalagem fica só no saquinho mesmo, sabe? Eu já joguei a caixinha, eu joguei, eu acho que eu não sei onde que tá, não, mas... Infelizmente... Ó, aqui não tem a embalada de validade aqui, não tem, só na caixinha. Eu já joguei fora, né? Ele é assim, ó, quando eu olhei assim, representou que era terracota, né? Mas depois eu olhei bem, a hora que chegou, eu até comentei com uma inscrita que eu achei que era terracota, mas não é, olha. Vou fazer o swatch pra vocês verem, ó. Ele é rosado, ó. É um rosado. Na hora, assim, olhando, my friends, parecia um terracota. Mas não é, ele é rosado, olha. Olha aqui, ó. Tem que passar bem o dedo pra sair bem a cor, olha. Gostei da corzinha. É um terracota, ele é um rosa meio coralzinho, sabe? De leve, assim. Um coral de leve, né? Um coral forte, sabe? Vou até passar aqui pra aproveitar. Nossa, agora. Olha a pigmentação, que boa. Gostei, hein, my friends, da pigmentação. E agora, hein, pra... My friends, do céu. Que foi que eu fiz. Gostei, ó. Ele, você passa assim, você já, ó. Vê aquela corzinha bonita. Ele é um rosinha meio coralzinho, sabe? Gostei demais da corzinha, olha que bonitinho, my friends. Pigmentação boa. Não esfarela muito, olha. Não esfarela muito. Dá um arzinho bem bonito de saudável, de saúde, assim, sabe? Gostei, no geral. Vamos ver a duração dele. Eu vou testar a duração dele, tá? Vou sair um dia aí com ele. Vou ver se vai durar bastante. Vou passar bastante, vou dar uma chapuletada aqui. Pra vocês verem bem a cor, tá? Mas, no geral, eu não uso assim, não. Eu uso um pouquinho mais fraco, tá? Mas, pra mostrar pra vocês, eu venho, né? Bem legal. Não esfarela. Você passa o pincel assim, ó. E continua firme e forte na embalagem. E a corzinha, olha que ar de saúde, né? Que deu. Amei, my friends. Tá aprovadíssimo o novo blush. Lançamento Seduction. E ele dá mesmo. Ele é bem sensual, assim, um rosinha. Meio que pêssego, meio coralzinho, olha. Achei fácil de esfumar, né? Ele pega bem naquela parte, assim, do centro, assim, que você passa. Daí, tem que fazer assim, ó, tá? Mas, como no esfarela, não ficou tão difícil, não, de esfumar ele, assim, deixar ele bem espalhado, olha. Essa parte aqui, eu passei assim, com tudo, e ficou mais difícil, mesmo. Passar mais aqui, você sabe, é pra mostrar a cor, né? Então, tem que caprichar. Então, é isso, my friends. Olha a corzinha dele em tempo real. Vou focar bem, olha. Essa cor aqui, que a câmera tá focando bem, ó. O rosa pêssego, coral, sabe? Amei demais, tá super mega aprovado. Quando eu olhei assim, na hora que chegou, uma moça tinha até perguntado, eu falei, nem tinha experimentado ainda. Eu falei que era terracota. Por ele ter esse fundo de coral, mas não. Ele é um rosa pêssego, um rosa coral, assim, sabe? Lindo, maravilhoso, amei demais, tá aprovadíssimo. Esse novo blush da Abelha Rainha. Fácil de esfumar, não esfarela. Bonito, não sei a duração, porque eu tô testando agora com vocês, tá? Então, é isso. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem várias resenhas, vários produtos, várias marcas, tá? Beijos, fiquem com Deus e dá o seu like aí pra ajudar, tá? Até outro vídeo. Tchau! Até outro vídeo. Tchau!